O meu coração cheia de paixão, grita meu nome, onde que é que eu vá? Sonho com você, choro com você, porque eu não cheio a beber com você. O meu coração cheia de paixão, grita meu nome, onde que é que eu vá? Sonho com você, choro com você, porque eu não cheio a beber com você. O meu coração cheia de paixão, grita meu nome, onde que é que eu vá? O meu coração cheia de paixão, grita meu nome, onde que é que eu vá? O meu coração cheia de paixão, grita meu nome, onde que é que eu vá? O meu coração cheia de paixão, grita meu nome, onde que é que eu vá? O meu coração cheia de paixão, grita meu nome, onde que é que eu vá? O meu coração cheia de paixão, grita meu nome, onde que é que eu vá? O meu coração cheia de paixão, grita meu nome, onde que é que eu vá? O meu coração cheia de paixão, grita meu nome, onde que é que eu vá? O meu coração cheia de paixão, grita meu nome, onde que é que eu vá? O meu coração cheia de paixão, grita meu nome, onde que é que eu vá? O meu coração cheia de paixão, grita meu nome, onde que é que eu vá? O meu coração cheia de paixão, grita meu nome, onde que é que eu vá? Amém. 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 Amém.